A investigação da CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas envolve a compra de 28 respiradores pulmonares para a rede pública de saúde do Estado no valor de R$ 2.976.000, uma média de R$ 206.200 por unidade, enquanto que o governo federal, por exemplo, tenha adquirido os mesmos respiradores ao preço unitário de R$ 57.300. Segundo informações da CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Estado, a FJAP, conhecida como loja de vinhos, comprou os aparelhos respiradores da empresa concorrente, a Sonoar, que tinha o valor mais baixo. Tanto a Sonoar quanto a FJAP tiveram, segundo investigações da CPI, faturamentos milionários com o dinheiro público. A FJAP comprou em Manaus, apesar de o tempo todo há o argumento de que ela é importadora e traria para Manaus esses produtos, mas não. Na verdade, ela comprou em Manaus todos os produtos, todos os ventiladores pulmonares. Segundo a CPI, a FJAP comprou o aparelho da Sonoar por R$ 2.480.000 e vendeu ao governo por R$ 2.976.000, quase meio milhão em lucros. A Sonoar faturou quase R$ 1.5 milhão nessa transação, segundo dados da comissão parlamentar, e que disse ainda que essa transação durou poucas horas. Ainda segundo a CPI, o governo pediu um modelo de respirador que foi trocado durante o processo de compra. Nenhum deles, segundo investigações, são utilizados em UTIs. O próximo passo da investigação é ouvir os envolvidos, entre eles, o presidente da FJAP, Fábio Passos. O próximo passo da inaugural da QI, o presidente da FJAP, Fábio Passos. O próximo passo da temat capable giltas. O próximo passo da meillä. O próximo passo da semana.